Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de letra, então tropa... Ih, ó, Platinosa aqui, ó Platinosa! Bora, meu filho, a liberação não adianta, já morreu na trap, é isso mesmo, você caiu numa trap, depois de, sei lá, deve ter umas 2k de horas E ainda assim caiu numa base trap, Platinosa! Bom, galera, começando aqui a aumentar a nossa base trap, então, galera, vou colocando, então, uma estante aqui, né? Vou colocar bem no meio certinho, tropa, porque se não, se você não colocar no meio certinho, você vai ter que quebrar a parede pra poder colocar o baú do lado, né? Então, se você colocar no meio certinho, você não precisa, ó Aí, ó, certinho, boa! Vou colocar um baú de arma, um baú de roupa, um baú de peça, um baú de sufur, essas coisas Aí depois, conforme eu vou pegando as armas dos Platinosa, e com certeza eu vou pegar muita arma Eu fiz um local, aqui, um local, galera, muito top, por quê? Porque, como vocês viram no começo do vídeo aí, tropa, no vídeo passado, né, no vídeo de ontem É, o tanto de gente, galera, passando aqui, né, no início do servidor Como vocês podem ver, ó, o servidor tá com 151 horas, acabou de começar o servidor, tropa Na verdade, tem algumas horinhas já que começou, né, mas... Ó, outra vítima, tropa, outra vítima Vem, Platina, vem pegar o loot, vem Será que ele tá no teto? Cadê esse Platina? Platina! Vem aqui, vem, full loot Venha pegar o loot, Platinovski, venha Ué, troca, parece que ele saiu Ué Aquele aqui, ó Oi, Platina Ih, morreu igual a bossa, Platina, respeito ao alfabet Ih, morreu na trap Pegando o ferro aqui do... da forge, né, tropa Vamos deixar aqui não, porque senão os Platinovski pegam, né Você vai falar que tem um hack também que entra por baixo da terra Na verdade, tropa, é... eu fiquei sabendo Que esse hack, ele não entra de baixo da terra, tá, tropa Aquele hack da medalha que eu postei o vídeo pra vocês Ele não entra de baixo da terra, tá Ele é como se fosse, tropa, um ADM De um serve mod num servidor oficial, tá bom É como se fosse... é um ADM do servidor, tá, tropa Ele faz tudo que o ADM faz num servidor mod Tudo que o ADM faz, esse hack faz num servidor oficial, tá bom No caso, então, ele fica invisível, tá Não é que ele entra de baixo da terra, tá bom Ele fica literalmente invisível, tá Então é por isso que vocês viram lá no vídeo, tropa No finalzinho, quando eu terminei de ir pra base O próximo nóis que ele apareceu e desapareceu, né, tropa E foi exatamente como acontece quando você é moderador de um servidor E aí você fica invisível ou fica visível, né, tropa, na hora E foi exatamente o que aconteceu, tá Esse hack, tropa, já tem um tempo já que ele existe, né Só que eu não sabia, pra mim eu achava que era um hack que entrava de baixo da terra Como eu falei pra vocês E depois eu acabei descobrindo que não, tropa Ele é como se fosse um ADM do servidor, tá Esse hack, ele consegue quebrar a parede da sua base sem precisar de bomba, tá bom Não precisa de bomba pra quebrar a sua base, tá Então ele pode ir diretamente no gabinete da sua base E quebrar o gabinete, simples assim Ou ele pode quebrar o gabinete como se fosse um ADM sem usar bomba Tá, então não aparece notificação pra você Não aparece quem que tinha raio do nada E às vezes você fica até pensando que alguém te deu raio do interno, né E na verdade foi o hack, o ADM que... Ó, tranquilo, platinose aqui, ó, tome Tome Tome, eu já tinha dado uma cutelada nele, mas acho que não contou o dano antes Tome Tome, meu Deus, é briga de cego Ó, opa, agora tomou 80, mais 110 na cabeça Platina, respeito, ó Facão, quer executar... Ah, não tem a loot? Será que ele deixou o loot sumir, galera? Tinha um tempão já que ele tava preso aqui dentro Eu fui lá na base pegar o loot do platinose que tinha morrido na trap E aí depois é que eu voltei aqui, demorei um tempão Ó, outro platinose morreu Ah, é o mesmo, ó Teco alguma coisa Não, top, tá op, alguma coisa assim Colocar um baúzinho, é tropico Ó lá, ele lá, ó Coitadinho do platinose Esse é o mesmo que caiu antes, né? Ele não desiste não, coitadinho Platin, já caiu na trap hoje, platinose Ó, o monstro assassino matou alguém lá do... Já sei até que monstro é esse, tropa É o monstro lá da... Ó, meu Deus, quebrei a fundação É o monstro lá do aeroporto Beleza, trancamos aqui de volta Não pode deixar a luz aqui, né, galera Porque senão os platinose já começam a suspeitar que é uma base trap, né? E o bom, galera, é você deixar essas portas ali, ó Porque se os caras... Ai, meu Deus, eu morri Amanhã assim eu consegui pegar o ferro Deixa eu ir mais pra cá Ficar bem na porta Eu consigo pegar sem precisar de sair pra fora, né? Colocar mais ferro pra queimar também E aqui eu vou guardando o luxo de outros, né? Que eu coloquei... Pra colocar qualquer coisa, né, tropa? Que não seja arma Que não seja peças Essas coisas Minha roupa Começamos a guardar essa roupa de couro aqui também Devagarzinho eu vou juntando o luxo, né, tropa? Aí depois essas peças A gente tritura tudo Rapidinho a gente consegue as peças pra prender a bomba A bancada já tá intermediária Como vocês puderam ver Ó o Patinoski Troll Vamos tentar pegar ele Acelera, vai pulando igual uma gazela Pra não fazer o pezinho Pro Patinoski não escutar o barulhinho Platina! Tô chegando... Cheguei aí, Patinoski Tome! 80 Mais um e ele morre Tome! É briga de cego Platina! Não corre não, Patinoski Volta aqui, Ben, volta! Opa! Tome! 80 Morreu com a bosta Platina Respeito ao Alphabet Opa! Tem um pouquinho de loot Boa demais Muito bom Obrigado pelo loot Platinoski Tchau, obrigado Esses tapetes, galera Tem muita gente que joga fora Lá vem o Platinoski Meu Deus do céu Mas é um Platinoski mesmo Platino Morreu na treta E ele vai todo que todo Direto na forja lá O certo, galera É você encher de forja ali Do lado de fora Os caras ficam tudo doidos Pra pegar a forja Deixa eu ver se ele tinha loot Ah, filho da mãe Colocou pra fabricar Bastão Daí ele pegou E deu liberação, né? Mas ele tinha Deve que tinha bastante cama Quer dizer, bastante madeira, né? Olha, ele tentando pegar A loja lá de fora Acho que dali ele consegue pegar, né? Consegue Eu vou pular aqui Vou meter a cutelada Na Platina Tome Platina! Briga de cego, Ben Tome! Tramontina! Tome! É briga de cego Tome! Tramontina! Respeito ao Alphabet Platina! Ah, ele tá pegando Só madeira Pra fabricar Só o O bastãozinho Só tirar o luxo daqui Ele tá vindo muito rápido Aqui, galera Ou ele tem cama Aqui Ou ele tem alguma base Aqui perto, né? Oh, meu Deus Tô quase morrendo Jugar essas caveiras fora Machadinha de pedra Que me irrita muito Estes estranhos Fica na mochila Meu Deus Outro trem que me irrita Esse daí, tropa Bom, galera Vou ver se eu acho A cama dele aqui Ou então a base dele, né? Tropa Que tá cheio de base Aqui em volta Eu vou ficar cuidando Agora de onde Que ele tá vindo Deu com o seu Acabo descobrindo Aonde que é a base dele, né? Ah, lá Lá vem ele, ó Ah, aquela basinha Lá de trás É dele, galera Eu vou ir lá Eu vou ir lá E essa base Não tava aqui, ó Deve estar de madeira ainda Ah, tá de pedra Por baixo, tropa Ah, mas a fundação Tá de madeira Olha lá, ó É ele, ó Falei que era ele Agora você vai tomar O famoso, platinose Platina Abre a porta aqui Venha Ah, eu acabei cortando Aqui com o platinose Que me ligou Eu acabei cortando O... Acabei parando O vídeo aqui, né, tropa Mas eu troquei Troquei cutelado Com ele aqui de novo E acabei ganhando Tome Pulou lá de cima Filha da mãe Pô, pulou lá de baixo Não tem como, né, alfa Platina Já pulou lá de baixo Hoje, platinose Tome Oitenta Noventa Mais um ele morre Tome, ele morreu a bosta Platina Respeita o alfa, bem Noventa não Oitenta, né, bem Platina Fazendo as contas erradas aí Pra final de semana Tomou aquelas canhas de brim Águinha amarela Platina Já tomou pinguinha hoje Ó, aqui tem uma portinha de madeira Vamos quebrar Beleza Ih, tá tudo de madeira por dentro aqui Dá pra narrair Dá facinho O gabinete tá aqui, será? Bom, tem um rufo ali, né Beleza Ah, cama Ele só tem uma cama Não vai demorar nascer agora Vou quebrar esse gabinete aqui agora Vou passar o gabinete mesmo Só a fundação do gabinete Vou deixar entrar em decay Aí depois eu quebro a cama dele, né Tropa Aí ele já vai Nascer com o barulhinho d'água Ele vai nascer na praia Aí eu coloco meu gabinete aqui Oxi Não é nem pra quebrar a cama Ué, era pra quebrar a fundação da frente Onde tava a cama Ó, o outro patinoso caiu ali Tropa, na trap Vamos lá ver o que ele tinha de loot Olha, tá querendo fugir com loot, olha E ainda foi longe, filha da mãe Vem, patinoso Toma martelo do Thor Tome martelo do Thor Martelada na bunda Vira a bunda, patinoso Martelada na bunda Já levou martelada na bunda hoje, platinho Platinho Isso, tá entrando em decay aí, viu Meu Deus Ah não, é o patinoso tava raidando Tentar subir Aí, pulou Pronto Aí, galera, é só você vir pulando assim, ó Quando você vir lá na trap, você já sabe, né Vai pulando, pulando E primeiro você olha Pra ver se tem algum lugar Pra você subir em cima, né Subir em cima Algum lugar pra você subir Que nem ali tem um baúzinho de madeira Então você já sabe, né Vai pulando E pula em cima do baúzinho de madeira E aí você não vai morrer, tá bom Pode ser que às vezes você morra, né Mas Você pode ter sorte Olha lá e vem o platinoso Vamos atrás dele Será que ele vem aqui? Vem aqui, platinho Vem Vem comigo Vem aqui, platinho Vem aqui, ó A basezinha full loot de madeira Vem, platinho Ah, a tropa acho que ele não vai vir não, hein Bom, galera Vou fazer o seguinte Eu vou cortar o vídeo Vou deixar pra fazer outro vídeo também Pra não ficar o vídeo muito longo, né, tropa Então é isso O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Tamo junto, é nóis Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like E compartilha com seus amigos E não esqueça de deixar o seu like Pra nós que é isso mesmo Seu like é muito importante, tá bom Então é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto, é nóis Valeu e tchau Obrigado Fui, platinho Tchau, tchau 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 Tchau